Oi Bento, tudo bom? E aí pessoal, só de boa? Tamo indo desembara, só Mercedes-Benz ali Tamo indo pra casa, sair do posto ali Salve pros moleque que pararam pra trocar ideia É nóis Ah, passei o Lamborghini, não vi, droga Vamos ver, Lamborghini é vida Hahaha Lamborghini é Lamborghini Primeiramente dá um like aí no vídeo aí Pra ajudar nós Pra nos ajudar Em la 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 proliferação do canal As ideias Antes de eu chegar os caras falaram Passou três Lamborghini Aventador aqui os caras andando junto Falei droga, eu doido pra ver só um Não vou dar uma esticadona aqui porque tá cheio de rocã ali Os caras tão enquadrando geral Vai fuder Relaxa, nem vi que carro era mano Tô prestando muita atenção nas coisas ultimamente Ah, nem vou parar tipo Um Bugatti Veirão aqui do meu lado pra Tirar um racha Aí valeu um enquadro Mas os dois né, tem que enquadrar o Bugatti também Se lasque Vamos por aca Vamos lá Uma R6 laranja Parar na sombra né Sou tão besta assim Pans Oi tiozinho, tudo bom? Ó Pensa que é um R1 vim de longe Uma BMW que lá Ué Aí paixão, paixão Fusquinha amarelo Aê fuscão, é nóis E essa aqui É uma Tiger Vixe, a minha cozinha de pombo Ah O Porsche foi embora Ah, ele vai fazer o retorno lá Cruzão Aí só pega o farol fechado mano Pô kik Pó kik Pó kik Pó kik Pó kik Hummm É isso aí Aí tiozinho, um tio bom Tiozinho ta mó suave Tiozinho ta mó Aleg ta suadão Haha Tiozão tá suave, braz Um monte de lixo aqui é jogado Eita Aqui é meio perigoso, tem que ficar sempre de olho aqui nos retrovisores Só vem por aqui que o túnel que é maior Vocês escutarem o robo Saca só E pra vocês Tonight, tonight A quantidade de lixo dessa moto aqui é espetacular E lá vem aqui, sai louco Ele não faz aquele trrrrrrrum Trrrrrrrum é foda Hostau Buracos Ai cara Espero que a foto do Gabriel ter ficado da hora O Gabriel tirou umas fotos minhas ali Na saída do posto ali pra ver se ficar Um pants, entendeu? Deixa a tiazinha passar Obrigado É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Mata a vontade depois cada um pro seu lado Um lanche é um lanche É assim Que tem que ser Oi, tudo bom? É, eu acho que eu vou aderir esse ronco, hein? O que vocês acham, pessoal? Comentem aí pra nós É, eu acho que eu vou aderir esse ronco É, eu acho que eu vou aderir esse ronco Tem pipa Cadê o relo? Cadê o relo? Aí os mandos, tudo fica de pescoço em pé Tentando ver qual o barulho Obrigado Cuidado Ó, o jeito que ele entra Eita, arrombado Entendi, foi nada agora Ó Mexe a dona de pants Eu vim por aqui só pra acelerar mais um pouco Mano, hoje em dia tá totalmente maravilhoso Pra dar uma escada de moto, mano Nossa senhora Se eu tivesse com mais tempo Eu tinha ido pra praia Mas não tem tempo Eita, cara Olha, é nóis Cuidado, ó Sem exaltações Sem exaltações Olha, mano A sacola voando Que dar, olha a sacola Nossa, a sacola voando sozinha Vocês viram? Que dar, voando Pessoal, é isso aí Muito obrigado por acompanhar o vídeo Dá um like quem gostou aí Do novo ronco Vai ser por um tempo esse ronquinho aí Abraço Tchau, né Até o próximo vídeo Fui, fui, fui Tchau, tchau